O tema de confiança está algo que eu quero dizer. Eu tenho que explicar se tem falta de confiança. De nossa parte, eu não tenho falta de confiança no sindicato, mas eu quero felicitar o sindicato, agradecer a nossa ação, a nossa pressão para não chegar assim a lei. Mas sobre isso também, a nossa ação, a nossa postura, não está no ponto em que nós estamos aqui com o nosso papo, a gente vai dar um empleado na parte do local que eu vou entregar. Eu quero dizer que o sindicato está em corte com o governo, o último, os alunos, durante o que eu estou em corte, não tem muito contato com o outro, isso é usual, isso é, em algum caso, essa regla. E agora, se não perde o caso, chega o momento que nós nos sentimos na mesa para dialogar em diferentes temas. Parte da desconfiança, eu tenho que falar sobre o que está, a minha parte tem desconfiança do sindicato. Provavelmente não tenho que explicar isso melhor, a minha parte tem uma nota de uma manifestação, uma marcha, com a outra terceira para diante. A minha parte tem que falar sobre o que está a meta de marcha, o que está malcontento, o que quer expressar, se nós compreendemos na mesa, e não tem nada de recorte, não tem nada de ver que recorte, a minha parte tem malcontento, a minha parte tem, a minha parte tem, de uma maneira de natureza, para ter sete motivos para obter uma marcha. Talvez, se nós compreendemos o que está a ponta, com a outra terceira para diante, nós podemos deliberar melhor para nós. Mas sempre, o sindicato está libero para entregar, para expressar preocupações, e nós sempre estamos abrindo e recebendo o manifesto. Mas de desconfiança, a minha parte é de desconfiança, da nossa banda, para que não, a minha parte é importante, para nós falar que possamos nesse contexto. Tem uma publicação, de vez em aqui, já na última vez em aqui, do Ministério do Assunto do Interior de Holanda, qual é o assunto do Reino, se você não quer a mim, você quer o artigo. É um produto resultado de negociação muito intensa com a Holanda, e a Holanda está com um comunicado, você sabe, a gente quer a Holanda. A Holanda está com um comunicado de prensa, já está na minha parte, agora em minha parte de Aruba, segundo o meu nome de Jesus Nor, minha colega aqui na hora, a publicar imediatamente, e agora com a Holanda, a sala de vista, e agora não estamos para publicar, não vou publicar para mim, mas vou publicar para mim com esse. Pode depender de se o secretário de Estado está conseguindo convencer a sua ministra na Holanda, e agora informamos que ela conseguiu, e agora não estamos a publicar. Quando o sindicato não faz algo, a minha faz algo, não. A minha não está reacionada para o sindicato, sem mais, a minha tata, o país é o secretário de Estado, no nível de companhia para companhia, o holandês e Aruba, e no momento não aparece de coincidir, porque eu não sabia que o sindicato, não sabia que tinha uma conferência de prensa nesse momento, no momento, mas passou esse momento, e aí, é informação que foi na Holanda, e agora não se publicou de viajo. O povo de Aruba, não sabe se o parlamento tem para ajuda, é uma que perde mais, e não tem de mim, e não tem de mim. O que é que nós vamos do governo, não está comprometido para a raça, para cumprir, condicionar, para o empleado no público, por aí, na placa, não tem de mim. O parlamento tem um órgão constitucional, mais alto que o governo, nós não temos uma decisão para marcar o parlamento, e, por isso, eu vou para o parlamento, e 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 eu vou para o parlamento, o que nós estamos fazendo de nós, para cumprir outras condições. Então, eu vou para o parlamento, para o empleado público, que não está aguentando, se eu vou para o parlamento, e eu vou para o parlamento, e o parlamento também, para realizar a importância. Tem divisão, tem polarização, tem diferentes pontos de vista políticos, sobre vários temas, mas eu tenho dúvida, que tem um político no parlamento, que não está de acordo, para o empleado público, e o empleado semipúblico, é isso que está trazendo a fundação, para ganhar 5% do salário no julho. Eu não posso imaginar, que não tem problema com esse, mas eu vou para o parlamento. Nós vamos para o parlamento.